A expectativa era grande, a confiança era enorme antes da bola rolar, principalmente para os moradores do bairro Saco dos Limões, em Florianópolis. Há nove copas, ou seja, há 36 anos, Seu Osnildo reúne amigos e vizinhos para acompanhar a copa. Ou seja, são três gerações, pai, filho e netinha. A Travessa da Amizade, todo esse nove ano comemora, entre amigos, o nome da Travessa da Amizade. Então, quem tem amigos, os próprios vizinhos que tem amigos, faz o convite e participa com a gente. Antes da bola rolar, aquela carninha não poderia faltar. E aí, Rodrigo, o que vai sair hoje? Hoje nós temos carne para todos os gostos. Picanhazinha, maminha, uma linguiçinha, contra filé, pãozinho com alho, a famosa farofa da Dona Eli. É, mas esse orgulho se transformou em decepção e muita tristeza. Isso aí parece aquelas peladas de criança, cinco vira, dez ganha. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, a Alemanha é um grande time, mas achávamos que podíamos fazer frente à Alemanha. Um dia para o torcedor brasileiro esquecer. O senhor já viu isso na sua vida desde que o senhor acompanha o jogo de futebol? Olha, eu estou com 68 anos. Eu ainda nunca assisti uma partida do Brasil jogar... Isso aí não é partida, isso aí é a maior decepção que a seleção deu para nós brasileiros. E aí E aí E aí E aí E aí